Tá um frio danado, não tá não, minha gente, mas aqui no PP Gabriel o assunto ferve, porque aqui tem promoção todos os dias. Neste calça cheio, 800 gramas, somente R$ 7,99, Bruno. R$ 7,99, balança aí, gente, porque tá o preço excelente pra você. Arroz, ouro branco, pacote 5 quilos, tipo 1, somente R$ 8,98, preço campeão, hein. Campeão mesmo, é um golaço, é aqui no PP Gabriel, olha só a embalagem, gente, completão pra você. Aí, arroz não pode faltar feijão, Bruno. Adoro feijão. Uma feijãozinha Big Boy, tipo 1, pacote de quilos, somente R$ 2,99, gente, é barato. Óleo de soja, dois amores, 900 ml, Bruno, somente R$ 2,49. Açúcar cristal, pacote de 5 quilos, somente R$ 6,99, Bruno. R$ 6,99, tá tremendo o marquinho. Balança de freio. Tá balançando mesmo, mas aqui o preço tá excelente pra você de casa. Balança aí, gente, tá freio, balança também. E, Bruno, agora é a área de limpeza, pra ficar tudo limpeza, né. Com certeza. Ó, papel já é preço campeão, Bruno, eu vou falar aqui, eu tô até com vergonha, mas eu vou falar, né. Fala, fala o preço. É, ó, papel higiênico, carinho, plus, 30 metros. Suspense no ar, suspense. Suspense, suspense, gente, ó. Balançar antes aqui, ó. Papel carinho, plus, 30 metros, né, é branco picotado, autorrelevo, somente R$ 0,99, gente. R$ 0,99, balança, balança, porque o preço tá excelente. Balançar cai tudo, cai o preço, cai tudo. Cai, cai a câmera, cai tudo. E agora você vai congelar aí do outro lado, sabe por quê? Vêm as promoções do açougue do Pepe Gabriel. Orlando, é com você. Olá, cliente, amigo. Estamos aqui mais uma vez no açougue do mercado Pepe Gabriel. Estamos com uma promoção fantástica. Você não pode perder essa. Xã, patinho, lagarto plano, lagarto redondo, R$ 12,99. A 100, R$ 10,99. Peito de boi, R$ 9,99. Carré suíno, R$ 6,99 o quilo. Que promoção é essa, Orlando? Assim deixa todo mundo doido, tô chocada. É, doideira, né? E lembrando o pessoal com as promoções do Pepe Gabriel, e aqui no mercado não temos frescura, né, Bruna? Mas sim, carne fresca todo dia pro pessoal aí, preço baixo, promoção, qualidade, tudo isso e muito mais, né? Com certeza. E você de casa não conhece o supermercado, tem que vir aqui. Olha só como é que é amplo, tem estacionamento próprio, tudo pro seu conforto. Qual é o endereço, Marquinhos? Isso aí, ó, e seu tempo, e seu dinheiro vale ouro, tá? O endereço aqui é Rua Nassartori, no centro de Varginha. Você pode vir pela Ponte da Saudade, né? Pode vir aqui pelo Catar Sione, pode vir pelo Alto das Browns, pode vir por Nova Suíça, né? O pessoal é da área rural aí de Varginhal, Toledo, 61. Pode vir aqui pro pessoal da Vela do Amparo aqui pertinho. Chega pro Pepe Gabriel, Varginha, tá jóia? Todo mundo sabe. Como é que é a forma de pagamento, Marquinhos? Ah, Bruna, a forma de pagamento é legal. Dividimos no cartão em três vezes, sem juros, sem acréscimo, né? Cheque pra 30, 60, 60 dias direto, né? Cartão de Sudexor, vale alimentação, ticket vale Sudexor, refeição também. Você vem pra cá, a gente com a forma de pagamento legal, cabe no seu bolso, fica jóia. Ó, você vai adorar. E é aqui que eu faço as minhas compras. Com certeza você em casa vai vir pra cá correndo, porque aqui é o seu lugar. Música Música Música